Eee, voltamos! Quinta-feira de muitos desafios aqui. Gente, eu ganhei finalmente alguma coisa! Uhul! Tô muito feliz, daqui a pouco tem mais, só que agora nós vamos fazer um pouquinho aqui de artesanato, né? O mês das crianças já está aí batendo na porta, daqui a pouco já vai chegar o dia das crianças. E que tal você mesmo personalizar o presente, né? Pra sua sobrinha, pra sua filha, enfim. Hoje nós vamos aprender aqui a fazer tiaras infantis aqui de várias cores pra escolher a vontade, né, Andréia? Tudo bem? Tudo ótimo, meu amor, muito obrigada, viu, pelo convite, tô muito feliz. E, gente, olha que fofura! Que coisa linda! Não, criança adora, você falou de presente, e eu já falo logo de dinheiro. Porque quem não tá precisando, né? E aí, olha, gente, super fácil de fazer, você não precisa ter habilidade nenhuma, você vai ver. Eu até falei pro pessoal, posso deixar meu sacão de pompom assim, aqui, sabe por quê? Porque é a dica pra você que quer ganhar dinheiro. Gente, não compra aqueles pacotinhos, não, compra um trem grande assim, ó, porque aqui você vai render. Você faz vários, né? Já faz vários. Você não vai faltar cores, sai muito mais barato porque é atacado. Sim, com certeza. Então, assim, ó, compra um pacotão assim, exagera, porque dá certo. Muito bom, então, olha só, para fazer essas tiaras, você vai precisar de alguns itens que nós vamos passar para você agora. Olha só, aí na sua tela, tá bom? Se você quiser anotar, já fica à vontade. Tiara pra criança, você vai precisar de uma tiara forrada com dentinhos, 50 pompons de 1 centímetro ou 2 centímetros colorido, cola quente, cola extra forte T6000, cola instantânea, pedacinho de feltro ou aplique de biscuit. Legal, fácil. E como ela falou aqui, é melhor já comprar em grande quantidade, porque aí você consegue fazer vários. E além de presentear quem você ama, você também pode comercializar. Então, já vamos olhar pela parte aqui do empreendedorismo, né? Exatamente. Exatamente, e olha, até a tiara, quando a gente compra, eu sou de São Paulo, né? Quando a gente compra o pacotinho com 12, que eles vendem a dúzia, sai menos de um real. Assim, ó, já encapado. Mas quando eu compro num armarinho, uma tiara dessa sai 3, 4 reais. Ah, então, ali é mais uma coisa de emergência, né? Se for para você fazer para comercializar, já compra já atacado. Então, vamos lá, por onde que começa? Tá, ó, a tiara já veio forrada. Normalmente, o que que eu escolho? Cores claras, para você já trabalhar. Gente, você vai colocar aqui dois dedinhos, sem muita, sem muita, é... Sem muita medição, para não ter, tá? E aí, ó, colinha quente. Você vai pegar a cola quente, já pega dois pompons juntinho e coloca junto. E põe um do lado do outro? Isso, e já aperta. Ah! É isso que você vai fazer. E o apliquezinho, você vai colocar. Quando você for colocar aqui a segunda camada, dá sempre um pinguinho na que ficou. Para você poder, ó, apertar, tá vendo? Que aí um vai ficando... É, fixa bem, ó, um do ladinho do... Vai ficando juntinho. Isso mesmo. Sabe o que é legal, né? Tem mamães que adoram enfeitar, né, os cabelinhos das meninas, colocar uma roupinha combinando, né, com um acessório. E essa tiara é uma ótima opção, porque você pode ter de várias cores em casa. Várias. Colorido, cores únicas, né? Várias. Várias cores, fácil de fazer de verdade, não precisa ter nenhuma habilidade. E a gente vai colando, colando, colando. Eu trouxe alguns modelinhos de aplique. É isso que eu ia falar agora aqui. Você, você que fez todas essas aqui. Inclusive a que eu tô usando. Ai, que linda essa! É, ó, sem costura, só passando fio. Essa também, totalmente sem costura. Olha essa aqui, gente, que linda! Pode, já vai pegando, já vai mostrando. Toda de toda em pérolas. Isso! A gente faz o trançado em pérolas e depois só vai passando o fio de seda. Não é legal? Ah, tá, então tem uma linha, parece que é um nylon aqui no meio do... É um fio de seda, esse. Ah, entre as pérolas? Isso, isso. Porque aí fica mais... O fio é, ele tem um toque mesmo de seda, fica mais fácil de você, de você manusear. Sim. Né? É igual essa minha aqui. Essa minha é aquelas lãs de... de fazer tricô. Ah, legal! Então assim, dá pra fazer tiara de todos os jeitos, viu? Essa aqui, por exemplo, ó, como que faz essa? Também igual aquela. Exatamente igual, só que essa é uma tiara fininha. Fininha. Todo trançadinho também. Todo trançadinho também. Não é legal? Isso aqui é strass? A gente pode falar que é strass? Essa é uma manta de strass, você compra isso de metro e aí você corta duas carreirinhas, três, de acordo com a medida da sua tiara. Lindinha. Aí põe o lacinho. Isso aqui é de biscuit? Toda de biscuit. Ela fica mais pesadinha, mas ela fica super confortável no cabelo. Fica, né? Muito legal, adorei. Gostou? Facinho de fazer também. Ó, já tô aqui, ó, na produção, gente. Ó, essa daqui é a mesma coisa, trançadinho? Essa é, só que essa eu não trancei, essa eu só fui passando no intervalo, dois trás e da tirinha de pérola. Não é legal? Difícil, né? Mas não é. Nada, é muito fácil. Enquanto isso, já tá quase no fim. Olha aqui, ó. Ah, passou da metade. E é, e aí eu vou mostrar o segredinho pra colar o biscuit sem ele cair. Tá. Vou escolher colocar aqui. Gente, eu trouxe aqui, ó, esses apliquezinhos você também compra unitário. E você compra, ó, de bichinho, cupcake, uma gracinha, né? Fala sério. E tem gente, você vê, né? Você comprou ele pronto, mas tem gente que tem uma paciência, assim, um trabalho artesanal incrível. É, essa parte... Que faz esses bonequinhos aí de biscuit, né? Exatamente. Essa parte eu não faço. Essa parte eu compro das meninas, faço questão de prestigiar. E eu acho que o artesão tem que se unir. Você é boa em, sei lá, no chinelo, compra o acessório da outra, a gente vai unindo aí. Ó, gente, um pedacinho de feltro. Eu vou tirar aqui uma tirinha mesmo do ladinho. Pequenininha. E aí, você vai medir aqui na bonequinha. Como eu tô fazendo essa aqui toda lilásinha, vai combinar com o vestidinho, ó. Ah, que legal. E tem o ponto certo também de colocar ela, né? Então, na verdade, não tem. Assim, ou de um lado, ou do outro, ou do meio? Ou no meio, você decide onde você quer colocar. Se for muito pra baixo, aí já não vai ficar tão legal, né? Ah, é, não vai ficar muito legal. Exatamente. O que que eu vou dar aqui a dica, olha? Você põe aqui atrás, mede certinho, e vem aqui, ó, e corta. Gente, é um pedacinho mesmo, tá? Agora, não me pergunte quem fez essa mágica a primeira vez que deu certo. Que deu certo, a gente faz, né? A gente faz. Só não sei como, nem quando. Não sei quem, mas, porém... Porém, exatamente. Exatamente, foi assim que fizeram. Cola instantânea, você vai passar um pouquinho aqui, ó, no meio do aplique. Você vai pegar aquele pedaço... Minto. Vai pegar a T6000, que eu falei que é uma cola extra forte. Vai passar um pouquinho dela aqui junto. É isso que eu tô dizendo. Eu não sei quem fez essa misturinha primeiro, na vida. Alguém fez. E deu super certo. Testes, né? Para os testes. Exatamente. Essas meninas do artesanato arrasam. Eu acho o máximo. Eu nunca tive muita vocação pra isso, mas eu acho o máximo. Você que pensa, sabia? A hora que você pegar... Ó, a próxima vez já vou deixar aqui o desafio. Eu vou trazer uma pra ela e fazendo junto comigo. Combinado. Combinado? Combinado. Então, fechou. Ó, coloquei aqui o pedacinho do feltro. E agora você vai fazer a mesma coisa. Passar um pouquinho da cola instantânea de novo. Tá. Vai passar de novo a T6000, a extra forte. Aqui, ó, um pouquinho. Ó, a quente não vai resolver. Não. Tem que ser essa combinação aqui. Fih, essa aqui vai quebrar a tiara e isso aqui não sai. Mas vai manter intacto. Tá? Vai ficar direitinho. E aqui, ó, vou colocar bem certinho aqui do lado. E aí tem o truque da dona de casa, né, gente? Um prendedor de roupa que vocês devem ter em casa, ó. Põe assim de ladinho, tipo desse lado, que do lado lá ela tá com o cabelão. Aí você põe, ó, só pra segurar. Um pouco, né? Isso. E bora continuar aqui, ó. Daqui pra baixo, perto do pezinho. Continua. Você vai fazendo. Por quanto tempo deixa fixando? A gente deixa, é... Olha, pra colar mesmo esse aplique, são 24 horas. Pra ficar totalmente. O que que eu sempre digo de dica? Fez a tiara hoje? Só entrega amanhã pro cliente. Só vende amanhã. Porque se o cliente pega, já põe na cabeça, chove, pronto, lascou, né? E ele não vai entender que ele usou sem deixar secar. A gente é que vai ser... Pra ele já tá tudo certo e é isso. Então, assim, eu sempre falo, gente, por favor, siga a recomendação. É, porque eu falo assim, é cola, não é milagre. É. Então dá pra ficar usando e abusando, né? Não dá pra ficar usando e abusando. Então, 24 horas, mais ou menos, é o que você recomenda, né? Pra fixar o biscuit. Isso mesmo. Já as bolinhas, já é mais rápido, né? Aqui, secou, já tá pronto. Aí fica uns fiozinhos de cola, é só tirar, né, gente? Por favor, é só com a mão mesmo, secou. Ó, tá com o prendedorzinho? A gente ainda tem um tempinho? Temos um tempinho ainda, gente. Acredito que uns 10 minutinhos. Temos. Então eu trouxe mais uma pra vocês entenderem como é fácil vocês produzirem, Tiara. Bora pra segunda? Bora lá. Então, bora pra segunda. Ó, a segunda, gente, a gente vai usar aqui pérolas. Olha, quando você for comprar, também em lojas, já vou dar a dica de milhões aqui, hein? Por favor. Então, compra pacotinhos assim, ó, misturadinhos. Gente, isso aqui custa barato, sabe? Porque isso aqui é quando na loja estouram os pacotes, aí o que era meio quilo já não é mais meio quilo, porque uma vai pra lá, outra pra cá. E aí, pra loja não perder, ela faz uma misturinha, mas essas misturinhas você faz chiaradinho. Você consegue fazer outros tipos de trabalhos personalizados? Ah, essa é bem fininha, hein? É, igual essa, ó. É dessa. Ó, essas, olha que bonitinhas que ficam. Lindas, lindas, lindas. Vamos aprender? Vamos, vamos aprender. Olha aqui, gente, o que você vai precisar? Eu já colei antes de começar, só pra adiantar, porque eu preciso dessa gotinha já sequinha. Tá. Então, é uma gota de pérola. Ela vende também de pacotinho, custa muito baratinho, que é o que vai dar acabamento. Aqui a gente pode brincar, inclusive, com os pompons. Tá. O que você vai fazer? Ela é tão fininha que você pode, ó, você vai passando. Fala que você não gostou, que eu trouxe duas. Nossa, eu amei. Eu olhei você colocando, eu só fiquei observando e pensando. Isso também é uma terapia, né? Muito. Olha. Porque é um trabalho que você vai vendo ele crescendo, ficando bonito. Você vai dando os seus toques, os seus detalhes. Nossa, é muito legal de fazer. Exatamente. E aí, olha, gente, eu vou passando aqui pérolas, bolinhas, cristais. Essa tiarinha, ao invés de vender por 12, ela é vendida no pacotão por 100. 100 tiarinhas dessa. 100? Mas sai menos de 50 centavos. Gente, isso aqui, a tiara, sem, é, sem nada, sem, é. Essa daqui costuma vender a dúzia. Essa daqui são 100 no pacote. Entendeu? Entendi, entendi. Tem vários modelos legais, olha só. Muitos. Muito legal. Tiara vende muito. Vende, né? Todo mundo gosta. Tiara. Às vezes você quer... Deixa eu ver uma pra eu colocar aqui pra ver se dá certo. Coloque. Deixa eu ver qual vai combinar com a minha roupa de hoje. Coloque uma bem... Essa aqui? Olha, essa tá bonita. Coloca. Eu nunca consegui usar muito tiara colocando assim igual você, pra cima. É. Sabe? Eu colocava sempre, olha só, gente. Gente, querida. Gente, olha, coloquei aqui. Aí, olha, eu tô com umas florzinhas. Aqui você pode brincar, tá? Que você não tem assim, é... Não tem aquela regra. Você vai colocando a quantidade que você quiser, vai colocando florzinhas, pode ir colocando de outras cores. Vai enfeitando conforme o seu gosto, né? Exatamente. Isso aqui, olha, essa daqui que a gente não vai utilizar cola quente, só no começo e no final pra colocar a ponteirinha. Você pode fazer até numa roda com crianças, chamar, sabe, as criançadinhas aí, tirar a criançada... Sentar um pouquinho, né? É, sentar um pouquinho, sair da tela e fazer algo manual. Isso é muito, muito legal. Nossa, que legal. E faz tempo que você trabalha com isso? 20 anos. Ah, é pouquinho, gente. A gente tem isso. Na verdade, eu sou especialista em fazer camisetas assim, olha. Essa fui eu que fiz. Amei! Aí, das camisetas, eu fui pro chinelo. Ah, chinelo também adoro. Eu fui reconhecida, sou premiada pelo Sebrae por ter ajudado 100 mil famílias a terem renda fazendo chinelo. Legal. É, ensinei as pessoas. Em 2021, com a pandemia, eu ensinei os artesãos a fazerem renda dentro de casa, a usar a internet pra ganhar dinheiro. E aí, eu fui premiada pela Associação Comercial de São Paulo. Ó, parabéns! Chique, né? Que legal! Por isso que eu falo muito, Kelly, de dinheiro das pessoas, porque eu sei que às vezes a pessoa tá dependendo de vender uma tiarinha como essa pra levar o pão pra casa. E assim, um trabalho, um programa como esse aqui, traz muitas possibilidades. E o artesanato, além de terapia, ele é renda, sim. As pessoas podem viver dessa arte. Verdade, com certeza. Eu até me emociono. É uma forma de empreender, né? Muito, muito legal, muito forte. Gente, aqui, olha, a brincadeira continua, ó. Você vai levando até o fim. Vai seguindo do jeito que você quiser. Tá. Porque, ó, se a gente se deixar, fica aqui, tá vendo? Fica aqui até amanhã. É, a gente arruma outra tiara, já faz mais uma e tá tudo certo. E me diz uma coisa, hoje você trabalha, além de ajudando as pessoas a empreenderem, você também tem o seu stand, ateliê, que você comercializa os seus produtos? Tenho, na verdade, eu dou aula de empreendedorismo para o artesão, ensino o artesão a se posicionar nas redes, pra que ele venda, pra que ele viva da sua arte. E ainda continuo fazendo artesanato, porque é a minha paixão. Tô, paixão. E todos que tem no seu local de trabalho, foi você que fez ou você tem alguém que trabalha com você? Não, sempre eu que faço. Agora, quando eu tenho uma demanda muito grande, a gente procura terceirizar e eu procuro ajudar. Os biscoitos são alunas minhas que eu faço questão de prestigiar comprando os apliques. Ai, que lindo, legal. Sou de bola, né? Ó, esse é todo colado, fala sério. Cola quente só. E ele já vem assim, encapadinho? Já vem encapadinho, exatamente. É como aquela, ó, vem encapada. Já compra tiaras em grande quantidade encapada. Exatamente, porque aí você não perde tempo. Tem coisa que não adianta, gente, você vai perder tempo. Comprar pra encapar, pra cortar o tecido. É muita coisa, é igual o biscoito, por exemplo. Exatamente, já compra. Então, se o seu foco é a tiara, já compra tudo pronto e, ó, arrepia. Exatamente, já faz o negócio render. Ó, e tô aqui, olha, gente, só passando pra que vocês vejam. Olha que bonitinha que vai ficar. Essa vai ficar parecida. Ah, vai ficar igual essa, ó. Vai ficar igualzinha. Que linda. Agora, me diz uma coisa. O que que você acha que tem mais saída? É, o chinelo, as t-shirts, as tiaras, o que você faz, porque eu gosto bastante de chinelo personalizado também, viu? Chinelo é top também. Olha, o que eu mais vendo são os chinelos e as camisetas, mas é porque é o que eu mais faço. Mas as tiaras vendem super bem. É, e você faz sob encomenda, mas você também faz, é, deixa algumas, dá uma ideia lá, de repente, aí, quero fazer uma assim, assim, assado, tive uma ideia. Isso. Faz uma lá, deixa lá, acaba vendendo. Exatamente. Mas aí também sob encomenda. Exatamente. Ah, legal, isso aí. Show de bola? Show de bola, adoro. É, isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai passar os seus contatos, né, pra quem quiser, por exemplo, encomendar, conhecer melhor o seu trabalho, né, saber um pouco mais como é que funciona pra fazer o curso, daqui a pouquinho você passa, porque até eu vou querer um chinelinho personalizado, viu? Ah, então a gente já tem muita pauta aqui, hein? Já pode, ó, vir com camiseta. A próxima, por favor. Já pode vir com camiseta, já pode vir. E a camiseta, como que é? Essa é costurada. Uma a um? Mas eu ensino pra quem não costura, pra quem não gosta de costurar, fazer tudo colado e pode lavar. E não tem perigo depois de soltar? Não, a única coisa, né, gente, que eu sempre digo é, assim como você compra uma roupa bordada aí numa loja super chique, você não vai colocar na máquina de lavar, né? É, com certeza não. Não pode. Não dá, tem que ter um pedido maior. Mas se você lavar a mão, se você fizer o negócio certinho, você vai ter aí... Eu tenho uma camiseta que eu fiz que eu sou apaixonada em 2017, toda colada. Eu já mostrei até nos stories, assim, eu lavando. E toda de pérola? Toda de pérola, toda colada. Até hoje nunca caiu na pérola. Nossa, então é só cuidado. E você usa essa combinação de cola lá que ninguém sabe? Então, eu só... Pro tecido, gente, é a T6000. Essa cola é uma cola extra forte que você pode usar na roupa e não vai descolar. Bom saber, né? Bom saber. Então, bora lá, vamos passar seus contatos? Vamos. Então, pra você que quer conhecer um pouco mais o trabalho aqui da Andréia, né, gente? Procura, por exemplo, aprender, quer empreender, fazer um chinelo personalizado, uma t-shirt, uma tiara, enfim, personalizar o que você quiser. Ela pode te ajudar com os cursos, inclusive, você pode conhecer também, né, um pouco mais o trabalho dela de perto pra também procurar saber mais dos seus produtos, que você mesmo faz com as suas próprias mãos, né, Nélia? Exatamente, porque eu digo assim, Kelly, eu, na verdade, como eu vim do artesanato, eu sei o quanto é difícil. Eu, uma época, eu vendia, meu pai teve banca de jornal. Então, eu ficava contando quantos nãos eu ia ter pra poder vender um chinelo. Sim. Então, eu falava assim, ah, depois de cinco, seis nãos, eu vou vender um chinelo. Então, eu ficava contando pros nãos chegarem rapidinho pra gente vender. Então, é isso que eu tento passar pra você. É fácil? Empreender não é fácil, gente. Mas vender é uma arte. Ninguém nasce pra vender. Porque se fosse assim, você teria um filho e falaria, ah, esse aqui vai ser artista, esse aqui vai ser cantor, esse aqui vai ser jogador de futebol. E não é assim. Então, é treino. Se você quer viver do seu artesanato, eu posso te garantir que se você treinar e você fizer um trabalho bem acabado, bonito, fotografar bem, fizer uma boa legenda, você vai vender. Muito bom. Então, pra quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais são os seus contatos? Pode passar as redes sociais. É, você me acha no Instagram, Andréia Bassan, oficial, pode ir lá que eu vou adorar fazer uma amizade sincera com você, te ajudar a empreender, porque essa é a minha paixão. É ver que você vai dar certo, é fazer você acreditar no seu trabalho. Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença aqui hoje, eu adorei aprender um pouquinho mais, né, como é que faz, todo dia a gente aprende uma coisa nova aqui nesse programa. E aí, é como eu te falei, eu achava que artesanato era algo meio complicado. E eu vendo de perto, assim, semana retrasada a gente fez um artesanato aqui também, que eu mesma fiz também, os sachezinhos de aromatizadores de ambiente. Olha! E é aquilo que você falou, às vezes a gente acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, e super deu certo, a próxima você vem pra gente fazer um chinelo juntas. Oba! Tá combinado. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Um grande beijo pra você e volte sempre, tá bom? Obrigada. Já está marcadinho aqui o nosso encontro.